Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Nós temos uma notícia neste final de ano, um rumor neste final de ano que pode colocar a sua cabeça nas nuvens. Temos uma probabilidade, um rumor, uma conversinha online de quando vai sair o primeiro trailer de Deadpool 3, que ainda está com esse nome provisório, Deadpool 3. Tem gente colocando o filme sem título de Deadpool e Wolverine, mas o que acontece é que o Deadpool com o Wolverine, o terceiro filme da franquia do Deadpool, pode ganhar o seu trailer nos próximos dois meses, antes do que você imagina. Vem comigo que eu vou te contar tudo, tudo, tudo sobre isso e também passar por umas imagens que surgiram nas últimas semanas, que eu nem comentei aqui porque eu estava no meio da Comic Con, e também falar um pouco sobre os rumores que o próprio Ryan Reynolds comentou com todo mundo, belezinha? Deixa aí nos comentários a sua expectativa. É o único, é o único filme da Marvel Studios que vai acontecer em 2024. O único. Não tem mais. Capitão América foi adiado, Blade foi adiado, Thunderbolts foi adiado. É o único filme e chega em julho. Chega em julho. Um mês, um mês e meio ali, mais ou menos, depois da Comic Con no México, da CCCP no México, e na mesma semana da San Diego Comic Con. O que será que vai acontecer? Esses eventos esse ano prometem. Vem comigo, deixa aí nos comentários o que você acha disso tudo e vou lá no Cosmic Book News, que colocou basicamente essa notícia, falando o seguinte, vamos colocar para traduzir aqui, para vocês verem exatamente o que eles falam. Trailer do Deadpool 3 no Super Bowl a caminho e uma sinopse é lançada. Não foi exatamente isso. É um perfil, cara, um perfil no Twitter, que tem muita credibilidade. O que eu vou dizer para vocês, toda vez que esse cara, 90% de acerto esse cara tem, toda vez que ele fala que um trailer vai ser lançado, a duração do trailer, esse tipo de coisa, é batata, acontece. Então, por isso que eu estou dando essa notícia aqui, eu acho que esse cara, assim, não é tão difícil imaginar que o grande lançamento da Disney no ano saia no Super Bowl, né? Mas como ele falou, acho que vale a pena a gente comentar. Vamos lá. A grande revelação virá durante o The Big Game, provavelmente com o título oficial. E está sendo dito que um trailer de Deadpool 3 vai estar no Super Bowl e que segue também, e temos também uma sinopse para o filme com a menção ao Wolverine. Embora não confirmado oficialmente pela Disney, Marvel ou pela NFL, as informações vêm de um usuário do Twitter que é conhecido por relatar lançamentos de trailers e informações de tempo de execução, que é o que eu acabei de falar aqui para você. Se o boato for verdadeiro, isso significa que Deadpool e Wolverine unirão forças em um trailer de um filme épico, estrelado por Ryan Reynolds e Hugh Jackman durante o The Big Game. Eu acho que o nome desse filme vai ser Deadpool and Wolverine, tá? Ou algo do tipo Deadpool e Wolverine naquele E de romance, sabe? Algo do tipo assim, porque eu acho que não vai ser Versus, eu acho que não vai ser Vi, eu acho que eles vão fazer uma gracinha aqui. Vai ter alguma gracinha nesse título, não vai só se chamar Deadpool 3, sabe? Não sei, Deadpool apresenta Wolverine, Deadpool e Wolverine, Deadpool ama o Wolverine, sei lá, vai ter alguma piada nesse título, eu tenho certeza absoluta. Essa aqui é a primeira foto para quem não viu ainda, mas esse uniforme é maravilhoso. E aí aqui, cara, o perfil é esse aqui, o Crypt 4K Call. Tweetou pela primeira vez que a sinopse seria essa daqui. Nosso adorável e irritante caixa de conversas, tipo nosso adorante Tagarela, o mercenário com a boca, o mercenário Tagarela é acompanhado por Wolverine enquanto ambos os personagens entram no MCU pela primeira vez. Eu não duvido nada que essa aqui seja a sinopse mesmo, porque é o que a gente já sabe. Detalhes do trailer do Super Bowl. Um fã comentou lá no cara, vamos ter um trailer em breve? E aí a resposta do Cryptic foi, há rumores de que será no Super Bowl. O Super Bowl acontece que dia, Thiago? No dia 11 de fevereiro de 2024, no Allegiant Stadium, em Las Vegas, no Arizona. Nevada, né? Las Vegas, Arizona? Não, Las Vegas, Nevada. Las Vegas, cara, é onde tem aquele estádio todo preto, cabuloso, que eles podem fazer um baita de um show lá, não duvido nada que tem uma grande coisa aqui. Dizem por aí que os comerciais custam 7 milhões de dólares por um spot de 30 segundos. 7 milhões. É a maior audiência da TV, né? Que existe nos Estados Unidos, então faria bastante sentido. O filme é o maior lançamento do próximo ano, então é mais do que provável que o boato do trailer Deadpool 3 seja verdadeiro. A Disney lançou trailers no ano passado como Indiana Jones e Guardiões da Galáxia 3, né? Então, acho bem provável que isso aconteça. E aí tá aqui, né? Só pra mostrar mais uma imagem e o perfil lá do Deadpool Updates. Colocou, o primeiro trailer de Deadpool 3 tem um rumor para estrear em fevereiro. Quando que o filme é lançado? No dia 26 de julho de 2024, dirigido por Sean Levi. E aí eu queria mostrar só algumas coisas aqui pra vocês, ó. Do tipo, surgiram essas imagens aqui do... Do dente de sabre, né? No set, ó. Vocês viram isso aqui, ó? O dente de sabre, a cabeça do dente de sabre, tá vendo? Um monte de imagem, né? Do tipo, dele... Do dente de sabre original e tal. E aí, cara, logo depois, o que o Ryan Reynolds fez foi isso aqui, ó. Ryan Reynolds entra na brincadeira e posta vazamentos do filme. Imagens estão vazando do set. Aí ele meteu todo mundo aqui, ó. Colocou o Predador, sabe? Ele colocou um monte de gente aqui, ó. Deixa eu ver se tem várias fotos. Outras fotos. Predador. Colocou a Disney e o Deadpool com o dinheiro do Mickey. Aí meteu aqui um tipo... O que é isso aqui atrás, mano? É o Quibi? É o Quibi. O Quibi foi uma rede social, tipo um streaming de vídeos curtos. Ele colocou aqui atrás no lugar do logo da Fox. Aqui mais outra piadinha. Mais uma pessoinha dançando. E aí eles dois aqui falando, né? Your manners are impeccable. Tammy will be proud. Do tipo, seus modos são impecáveis. Sua mãe vai estar... Sua mãe vai estar muito orgulhosa. Então tem várias coisinhas aqui, ó. A galera começou... O próprio Cryptic, ó. Começou a fazer a piada aqui colocando o... Colocando o Bumblebee aqui. Então, assim... A galera... Gente, esse vai ser o maior filme do ano que vem. Eu acho que ele tem potencial tranquilo aí pra ser a maior bilheteria do ano que vem. Cara, juntar o Wolverine, juntar o Deadpool, mas principalmente você trazer todo o MCU junto e a galera da Fox aqui. Eu acho que tem um potencial absurdo pra que esse seja o grande... O filme que passe de um bilhão de dólares. Galera, trailer do Deadpool no Super Bowl. O que eu acho que vai acontecer nesse trailer? O que eu acho que pode trazer nesse trailer no fim das contas? Uma grande piada, uma versão do filme daquele anúncio que a gente teve com o Hugh Jackman, tá? Acho que vai ser uma coisa muito simples. Lembrando que saindo 11 de fevereiro, você ainda tem quase que fevereiro inteiro. Março, abril, maio, junho. E aí sai no final de julho. Quase seis meses antes do filme, tá? Quando a gente viu aqui que o Guardiões da Galáxia e o Indiana Jones ganharam trailers lá, ele saiu em maio. Dois meses antes. Se eu não me engano, foi começo de junho o Indiana Jones e no começo de maio saiu o Guardiões da Galáxia. Então, assim... É bem diferente. É bem diferente. Por isso que eu acho que vai ser um teaser. Esse filme tá acabando as filmagens dele agora. Eles devem entrar em recesso, né? E aí voltam em janeiro. Mas, como, sei lá, 50, 60% desse filme já deve estar filmado ou mais, não duvido nada que o Sean Levi chegue lá, faça um teaserzinho. Já tenha preparado esse teaser antes, porque essas campanhas de marketing são decididas muitos meses antes. E eu não duvido nada que a gente veja o teaser e a revelação, de fato, do título. Que eu aposto em Deadpool e Wolverine com aquele I de A Bela e a Fera, sabe? Do tipo o Izinho de companhia, assim, de namorados. Eu aposto nisso. Eu apostaria nisso. O que você acha? Qual você acha que vai ser o título desse filme? Deixa nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu! O que você acha que vai ser o título? E aí